Fala, fala galera, quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pouso Alegre, o maior canal de comunicação referente a frutas, legumes e verduras das Américas. Já é inscrito no canal? Olha só, se você não for inscrito ainda, criatura, se inscreva, ativa o sininho para você receber toda semana três conteúdos exclusivos sobre o tema de hortifrute. Então se você aí quiser entender um pouco mais deste mercado, se inscreva, ativa o sininho porque eu garanto que vai ter muita dica aí que vai ser pertinente e relevante para o dia a dia do seu negócio. Então vamos lá, eu quero fazer uma convocação aqui hoje. Eu quero que todas as pessoas que realmente estejam interessadas em ganhar dinheiro com hortifrute fique até o final deste vídeo. Eu vou te apresentar aqui três formas para você ganhar dinheiro com hortifrute. E quando eu digo ganhar dinheiro, é realmente ganhar dinheiro, é você mudar de ramo, mudar de patamar e vir para o setor de hortifrute. Então se por acaso, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo nada, quem é esse cara que está falando sobre hortifrute? Eu vou fazer um breve resumo de quem sou eu. Meu nome é Amaury Passos, eu trabalho há 20 anos como distribuidor de hortifrute. Já vendi para mais de 170 pontos de venda, desde hortifrute, mercearia, supermercados, hipermercados, grandes bandeiras de supermercados, inclusive sendo 3 das 10 que mais faturam no país. Já vendi através de licitação para prefeituras, para serem entregues hortifrute para meredio escolar. Já vendi para hospitais, já vendi para o exército brasileiro, já vendi para presídio também. Então, isso foi um breve resumo do que é a venda de hortifrute e todas as suas ramificações. Ou seja, o hortifrute não se limita, em hipótese alguma, àquela banquinha ou no Seasa ou no supermercado. Não, não é só isso. O hortifrute é um leque e um universo muito grande de opções. Então, de venda de hortifrute para os mais diversos meios deste tipo de venda, eu entendo. Eu já estou há alguns anos fazendo somente isto, certo? Então, eu quero que você fique até o final para você entender quais são as 3 modalidades de trabalho com hortifrute que pode te remunerar muito bem. E quando eu digo remunerar muito bem, já falei no começo do vídeo, não quero isso redundante. Mas é assim, não que você vá ficar multimilionário. Então, não quero te iludir, cara. Não significa que você também não possa ficar. Porém, o custo a ser pago por isto é muito alto. O hortifrute te cobra muito, porque você vai ficar refém. Você fica sem tempo, nem nenhum tipo de contato com as outras áreas da sua vida. Se o seu negócio for esse, ok. O único limite no hortifrute é a sua ambição. Então, vamos lá. Primeira forma de você ganhar dinheiro com hortifrute. Produzindo. Seria você ser um produtor rural. Eu costumo dizer que o ser um produtor rural, ele é a parte mais forte da cadeia. Ele é a parte que mais tem poder. Porém, ele é a parte que menos recebe. Ele, apesar de ter força enquanto primeiro elo da cadeia, enquanto produtividade, enquanto produtor, ele perde nos quesitos de cooperação. O produtor, ele ainda tem aquele estigma de ser muito desconfiado. Ele não se associa muitas vezes em cooperativa, para que a sua produção ganhe força. Então, a produção, eu recomendaria apenas para aquela pessoa que tem o mínimo de noção. O mínimo de noção de hortifrute. Ou a sua família já é uma família produtora. Ou você já mora num cinturão que se produz muito. Aí sim, você já tem os implementos. Agora, se você for começar do zero, for ter que comprar implementos, for ter que estudar sobre a cultura, for ter que arrendar terra para começar completamente do zero, eu te digo, fica até o final desse vídeo para você ter outras opções. Mas a produção não é para você. Segunda opção, abrir um hortifrute. Abrir um hortifrute é interessante? É interessante. Por que é interessante? Existe um mercado consumidor ávido por produtos naturais. Ok, ponto. Os problemas que eu vejo no hortifrute. Eu te digo isso com conhecimento de causa, porque eu também já tive hortifrute. Primeiramente, você precisa entender de gestão. E eu digo entender de gestão, seria gestão de pessoas, gestão de processos, gestão por um todo. Você precisa entender de compras, você precisa entender de venda, você precisa entender de ações de marketing. E o que eu acredito que seja pior? Agora, você fica refém, porque geralmente, se é o seu primeiro hortifrute, e você que tem um hortifrute, vai concordar comigo aí. Eu aposto que você vai concordar comigo. Se você tem um hortifrute, é o teu primeiro. Olha como você fica refém. Provavelmente, você abre esse hortifrute de segunda a segunda. Quando você fecha mais cedo, é no domingo, ou provavelmente você vai até meio-dia, uma hora. Na maioria das vezes. Ainda mais se você está começando, se você está querendo fazer clientela. Eu acredito que você vá até o domingo, trabalhando direto. É muito pouco provável que o hortifrute te dê tempo para você, ou ir passear com a sua família, ou tirar um final de semana, ou tirar uns 15 dias de férias, um tempo sabático só para você, ou um tempo para a sua família. Eu duvido que isso possa acontecer com você. Pelo menos não acontecia comigo. Na época que eu tomava conta do meu hortifrute e ainda fazia distribuição, ok que eu ainda fazia algumas outras coisas. Mas você não tem tempo para nada. Eu ficava refém. O meu hortifrute era esse. Eu abria de segunda a segunda. Domingo que eu fechava ao meio-dia. Então, o hortifrute é interessante? Esta opção é uma opção interessante? Não pense que você vai gastar rios de dinheiro, não. Só procurar aqui no canal, que eu coloquei um vídeo, de quanto é que custa para você montar um hortifrute, tá? Desde o mais baratinho ali, até um pouco mais sofisticado. Então, não é com respeito a dinheiro. A questão é, qual é a sua vocação? Você tem realmente vocação para trabalhar com um hortifrute e ficar ali, esperando pelo cliente? E uma outra coisa do hortifrute. Um hortifrute para se faturar entre 60 e 70 mil reais, que é um valor razoável para um hortifrute, você, meu amigo, vai ter que falar com aproximadamente umas 200, 300 pessoas todo dia, tá? Então, a quantidade de pessoas é muito grande para você vender um valor não tão alto, tá? Então, são muitas pessoas comprando pouco para você fazer um valor que seja aceitável para você manter o teu hortifrute funcionando, tá? Então, essa aí é a segunda opção. Agora, eu vou te dar a terceira opção, que é a que eu mais gosto, que é a que eu sou mais fascinado e apaixonado. Afinal de contas, já são 20 anos trabalhando com distribuição de hortifrute. A Mauri, mas vem cá, fala para mim. Quando eu vejo um supermercado, é... Cara, mas é tão difícil, né? Eu vejo lá, já está tudo acertado, o supermercado já tem ali os produtos dele. Eu não me vejo entrando em um supermercado para venda. Olha, meu nobre amigo, eu quero fazer um exercício no final desse vídeo. Então, fica até o final para você entender esse exercício. E você mesmo vai comprovar que existe, sim, mercado para distribuição, tá? Então, é este mercado de distribuição que é o que eu mais entendo, que é o que eu quero falar para você. E eu quero convocar você para vir junto comigo e trabalharmos juntos para ganhar dinheiro neste mercado. Vem lá. A distribuição, a primeira coisa da distribuição é você tem flexibilidade de tempo, tá? Por quê? Porque uma vez que você se organizou com a sua produção, você se organizou com a sua logística, você precisa apenas... Agora eu digo apenas, não estou simplificando o processo, tá? Mas vamos encarar dessa forma. Você precisa levar o seu produto para o supermercado e aí é uma outra pessoa, né? Que vou chamar ela de supermercado, que vai ficar responsável em abrir de segunda a segunda, atender o cliente, o picadinho. É a pessoa que vai ser responsável por receber aquele picadinho. É a pessoa que vai ser responsável por pesar, por fazer todo o trabalho do artifruti, que você faria se você tivesse um artifruti. Quem vai fazer esse trabalho é o supermercado. A tua função, o que que é? Trazer este produto para o teu galpão, para o teu local, selecionar, separar e entregar. Parece fácil, né? Porém, existem algumas, existem algumas, algumas nuances, alguns detalhes que são pertinentes da distribuição de artifruti, tá? Eu digo que é um dos ramos mais promissores, porque você não precisa necessariamente ser um expert em frutas, um expert em legumes ou em verduras para entrar no supermercado. Você precisa o quê? Identificar um cliente potencial, você analisar o que esse cliente precisa, olha ali, vai num supermercado e olha ali o que é que ele tem para oferecer. Depois você vai até um SEASA, num ponto de recompra, e analisa o que é que você pode dali tirar para colocar naquele local para outra pessoa vender para você. Nisso, meu amigo, o único limite, igual eu falei no começo desse vídeo, é a sua ambição. Se você quer trabalhar dia e noite e faturar um monte de dinheiro, ok, você pode. Não recomendo, mas você pode. Agora, se você quiser trabalhar de uma forma gradual, segunda, até sexta-feira, no máximo até a hora do almoço, ter o final de semana livre para você curtir com a sua família, para você fazer as viagens que você gosta, para você ir nos restaurantes que você gosta, enfim, para você ter tempo livre para você fazer o que você realmente gosta, tá? Se você é isso que você quer para você, a distribuição de hortifruti é o ramo ideal para você, tá? Então, agora vamos ao exercício que eu quero fazer com você, que esperou até o finalzinho do vídeo aqui, ó. Se você está pretendendo entrar no mercado de distribuição e quer fazer um teste, eu sugiro para você o seguinte, se você quer realmente saber se isso aí procede ou não o que eu estou falando, marque o teu bairro e vá em hortifruti, em mercearias, em mercados, mini-mercados, vá até eles e faça uma lista dos produtos que eles estão vendendo. Eu já vou te falar aqui, ó, de antemão eu vou te falar o que você vai encontrar, principalmente se você estiver em uma cidade pequena ou se você estiver em um bairro mais periférico. Então, você vai encontrar ali, ó, numa mercearia ou num mini-mercado, você vai encontrar o padrão, tomate, batata, e não vão ser dos melhores não, tomate, legumes, tomate, batata, abobrinha, acho que você não vai encontrar porque é um produto que perde, geralmente o dono desse mini-mercado, dessas mercearias, eles não colocam. Então, batata, tomate, cebola, alho, eu ficaria por aí, tá? Não estou me lembrando de cabeça agora não, porque cenoura, beterraba, essas coisas aí, como elas não vendem com tanta frequência, o cara tiraria o pé um pouco, o cara costuma tirar o pé um pouco. Nas frutas, eu acho que você encontraria maçã, e não é nem a fúrgica, eu acho que ele vai estar trabalhando com a gala, que é um pouco mais azeda, mas é um pouco mais barata, eu vou estar trabalhando com a maçã gala, banana, banana, pode ser que eles tenham as duas variedades, nanica e prata, laranja, limão, pouco e só o tai chi, cravo, nem pensar, limão tai chi, deixa eu pensar alguma coisa aqui, pera, mamão, pêssego, alguma kiwi, nem pensar, nem pensar, agora eu te proponho o seguinte, agora eu te proponho o o seguinte, se por acaso, eles já estão com a estrutura montada, estão vendendo só aqueles itens, por quê? Porque não é o carro chefe deles, o hortifruti está servindo ali só como chamarias de cliente, o cara quer uma batata, já estou aqui mesmo, vou levar uma batata, então o dono do mini mercado, o dono da mercearia, está com esse intuito, eu não tenho um espaço grande e reservado para o hortifruti, porque o meu cliente aqui vem, pega só uma coisinha aqui e vai embora, eu não tenho foco em vender hortifruti, está aí ó, aí que você entra, aí meu cara, você vai profissionalizar esse espaço dele, o espaço está montado, a mina de ouro já está ali, os clientes já estão ali, os clientes já estão indo lá, então qual é a minha sugestão? Propor para este dono de mercearia, é claro que você precisa levar um material para ele, você precisa levar outros frutos para ele e propor para ele te deixar trabalhar naquele espaço, onde você assume a troca, ele não vai ter perda nenhuma, ele só vai pagar para você o que se vende, eu aposto que se você for em 10 mercearias, em 10 mini mercados ou até supermercados um pouco menores, você vai ter essa mesma defasagem que eu acabei de listar para você aqui, então a pergunta que fica é a seguinte, então se há a defasagem, se há a necessidade, por que é que você não está atuando nela? Por que? Então fica a pergunta aí, por que é que você não está vendendo para esses caras? Então o mercado, o mercado tem e o mercado é gigantesco, então eu quero que mais pessoas tenham uma vida realmente de qualidade e trabalhando num ramo que eu sei que é muito interessante, tá? Então se você gostou desse tipo de conteúdo, me segue aí para mais conteúdos como esse, quem vos falou foi a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre, nós estamos juntos, valeu!